Tinha um defeitinho, um defeitaço né, comum aí do Ford Ka Motor ZTEC galera, essa bomba de água do motor ZTEC Ela requer um certo cuidado na hora da instalação Porque aqui ó, o certo é você abaixar o motor do carro Pra retirar a bomba Por que abaixar o motor do carro galera? Porque se você forçar, ó, quebra a turbina da bomba Aqui tá a bomba nova e aqui a bomba velha, tá? Dá pra ver a diferença, ó? Na hora de montarem, quebrou isso aqui Quebrou a turbina da bomba E outro detalhe galera, também aqui ó Se você ler o manual, tá? Aqui nós estamos com uma bomba delphi Essa bomba aqui é urba, tá? No manual vem escrito pra você remontar a junta A junta da, 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 ela vem com uma juntinha de papel Você unta a junta com graxa E remonta a junta na bomba Tá? Aqui ó Olha o que fizeram aqui ó Encheram com silicone E não removeram a junta do lugar lá galera Lá vai uma junta, então ela passa a trabalhar um pouco mais alta Na hora de recolocar a bomba Provavelmente alguém forçou Pra ela encaixar sem abaixar o motor E estourou aí a, a, a turbina da bomba Tá? O defeito comum dessa bomba galera É a turbina Isso aqui é plástico A turbina plástica solta Do eixo E o carro começa a superaquecer Certo? Aqui não foi esse o defeito Tá? Alguém forçou, ela quebrou Mas essa bomba aqui ela vai ser trocada Galera, que ela apresentou vazamento de água Tá? Vocês podem ver aqui é uma bomba da marca Urba E ela apresentou aqui o ladrão dela Tava vazando água pra caramba Galera, o que acontece quando uma bomba tem vazamento de água? Tá? Você, a bomba começa a vazar Não é um vazamento grande É pouco Uma gotinha Certo? Às vezes um filetinho de água fino Aí ela vaza, para Depois vaza, para outra vez E você fica lá Repondo água O aditivo vai embora E o motor começa a superaquecer Aumenta a pressão do sistema E começa a estourar a mangueira Tá galera? Eu fui socorrer esse carro aí Sábado É, foi sábado Sábado eu fui socorrer esse Ford cá na rua Eu fui socorrer aqui esse Ford cá na rua Ele explodiu aqui A caixa da válvula termostática O tubo de água E a mangueira do radiador Tudo pelo aumento de pressão no sistema Um defeito grande galera Que esse carro aqui tem É não ter marcador de temperatura Tá? Então quando acende a luz de temperatura no painel Já é tarde demais Certo? Acendeu a luz de temperatura no painel Já queimou junto ali o cabeçote Já fez um inferno Pra sorte Pra sorte dessa motorista aqui Quando eu geralmente Eu oliento os clientes Olha Viu alguma fumaça no motor Encosta o carro Liga pra mim Eu vou até o carro Entendeu? Não custa nada É melhor que perder o motor do carro Ela viu uma fumaça estranha no capô do carro Encostou no posto de gasolina Em frente Ligou pra mim Eu cheguei lá O sistema tava todo arrebentado Fomos auto-peça Compramos o tubo d'água Compramos a mangueira Recolocamos Compramos o aditivo Eu repus a água E não repus o aditivo Ele falou Mas não vai pôr o aditivo? Não Não vou repor o aditivo Porque eu tenho que saber O que é que causou O aumento de pressão no sistema E pra minha surpresa Que aliás Pra mim não era já surpresa A bomba d'água Jogando água fora Tá? É... Galera A bomba urba Tá? É uma excelente marca Mas ultimamente É... Ela tem apresentado problema Eu já peguei umas três bombas De carros diferentes Aí ela apresenta vazamento No sistema Tá? Ela tem essa vedaçãozinha Essa vedação aqui Ó Tá? Isso aqui é a vedação Do eixo Essa vedação Sofre Um... Com defeito de fabricação Eu ainda não sei O que acontece com isso E ela começa a jogar A água fora Tá? Aqui tem um ladrão Que é pra não manter a água Dentro do rolamento E ela começa a escorrer A água pelo sistema Então isso aqui Já é um defeito comum Na bomba urba Tá? E o interessante aqui Galera É que a urba É a bomba Mais cara Que tem no mercado É a bomba urba Tá? Outra coisa aqui A bomba que eu vou colocar Aqui é Delphi Tá? Primeira linha É... É... Delphi Galera Aqui é o modo correto Pra se pronunciar Isso aqui Tá? Tem gente que fala Delp Delphi De nada Delphi Tá? Vai ser colocada No lugar A bomba Delphi Primeira linha E essa bomba aqui Vai dar defeito Lógico que vai dar defeito Nada dura pra sempre Mas ela vai aguentar aí Dois Três anos Quatro anos Sossegado No motor do carro Tá? Ontem na hora de desmontar Isso daqui Galera Eu achei que essa bomba Aqui fosse original Por que que eu imaginei Que ela fosse original? Porque um parafuso Quebrou Tá? Você pega um carro 2013 E você vai retirar Um parafusinho fino Que tá aí Há doze anos No lugar Acontece dele quebrar Quebrou o parafuso Eu removi o parafusado No lugar agora E vou remontar As peças novas Mas essa bomba aqui Ela já não é original Da linha Ford Porque se ela fosse Ford Ela seria Motorcraft Certo? E outra coisa aqui Também O problema Dessa bomba aqui Maior galera Foi erro na instalação Da bomba Foi erro na instalação Não se usa silicone Na bomba A junta da bomba Tá aqui Tá? Não retirar a junta original Tem que remover A junta original Quando vem a junta da bomba Vamos dizer A junta original Tá lá Tá boa Tá no lugar É uma junta de ferro Ah legal A junta original Tá ali O que que nós vamos fazer Com a junta original? Não Deixa ela no lugar Mete cola e monta em cima Da essa merda aqui Tá? Ó aqui ó A juntinha original dela Ó Ferro Então Então O lambão Que montou isso daqui Montou em cima Da junta de ferro E com bastante silicone Encheu de silicone A peça Tá? Não se faz Então aqui nós vamos remontar agora Direitinho Já removi a junta Já limpei o sistema Dentro lá De onde a bomba trabalha É Faz uma crosta De ferrugem De ferrugem Impureza E Vira tudo Faz tudo Como se fosse Verruguinhas Enche Tá? Então Pega uma lixa grossa Remove aquilo Limpa bonitinho Que é pra peça nova Não ter problema Pra trabalhar lá dentro Certo? Então Fiz a limpeza bonitinha Agora Removir o parafuso quebrado Vou remontar E cerca de duas A três horas aí Duas a três horas Tô até exagerando Dentro de uma hora e meia Duas horas aí O carro tá pronto Pro proprietário vir buscar Certo? Então tá aqui galera É Cuidado Onde leva o carro Tá? Esse carro aqui Quando ele chegou na oficina Pra primeira revisão Ele tava sem aditivo Ele chegou fervendo Eu tive que Remover O Removi o sistema inteiro dele Limpei Remontei E coloquei aditivo Tá? Aí Pouco tempo depois Ele apresentou problema Na bomba d'água Tá? Repara aqui ó Ó O tanto de ferrugem O tanto de corrosão Que sofreu a bomba Devido a falta do aditivo No carro Tá? Tem muito mecânico Lambom Em falar O aditivo O aditivo Ele é pra O aditivo Ele come o motor O aditivo Ele faz o carro ferver Ah Porque o aditivo Galera Besteira Tá? Hoje Esses motores Dependem de aditivo Pra funcionar Tá? Ele é anti-corrosão Anti-congelamento E anti-fervura Tá? Então você pega aí Um carro aí Que um Honda da vida Aí você retirar o aditivo Do Honda Você não consegue chegar Na esquina com o Honda Que ele vai ferver Tá? Aí você tira o aditivo Do carro E você vai andar com o carro O carro não apresenta Problema nenhum Belezinha Fala Ah tá legal Você pega o carro Põe na estrada E soca o pé pra passar Na ultrapassagem Ele vai te queimar Junto no cabeçote Tudo que aí galera Falta do aditivo Então cuidado aí Onde você manda o carro Pra executar a manutenção Porque a coisa pode ficar Bonita assim Ó Tá? O cara remonta A junta Nova em cima Da junta velha Enche de silicone Pra não vazar E acaba danificando A turbina Da bomba Certa bomba Perde a sua eficiência Não é que o carro Vai ferver Não Ele vai trabalhar bem Ele vai trabalhar Super aquecido Vai Porque a circulação Não está sendo feita Como deve Vai danificar o vedador Tá? Que dessa bomba Aqui ultimamente Também não tem sido Nenhuma maravilha Da bomba urba Certo? Vai danificar o vedador E a bomba vai apresentar Vazamento aí Gerando problema pra você Ok? Falou Um abraço